aqui lembrando é chorando se foi lambada calma é explicando pra vocês aqui ela começa aqui a introdução dela desce sobe e desce, desce sobe e desce a lambada sol maior de menor ai lá mesmo chorando se foi bem um dia só me fez chorar chorando se foi bem um dia só me fez chorar chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar chorando se foi bem um dia só me fez chorando se foi bem um dia só me fez chorar chorando se foi bem um dia só me fez chorar chorando se foi bem um dia só me fez chorar a recordação vai estar pra sempre aonde for dança dança sal e mar guardarei o olhar Um amor faz perder e encontrar Lembrando estarei ao lembrar Que este amor por um dia no instante foi Aí vai de novo A recordação está com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Então essa música é fácil Essa é a vida 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 É bem alto O original dela é aqui. Chorando se foi um dia só quem me fez chorar Chorando se estará ao lembrar de um amor que um dia não soube acordar Mas como o seu mandala original ninguém vai querer, então estou simplificando, entendeu gente? Então galera, começa aqui. Mi menor. Desce, sobe e desce. Desce, sobe e desce. Não, maior. Desce, sobe e desce. Desce, sobe e desce. Explica bem. Atenção. Desce, sobe e desce. Chorando se foi um dia só quem me fez chorar Chora, lá menor. Chorando se chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar E menor. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar E menor. Pporto. Aí vem o larみたい. A recordação está com ele aonde for A recordação está pra sempre aonde for Aí vem Na dança do mar, dança sol e mar Guardarei no olhar Um amor faz perder e encontrar Lembrando estarei ao lembrar que este amor Por um dia no instante foi A recordação está com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estarei, estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso doce, melodia de amor Um momento que fica a doar A recordação está com ele aonde for Então vai aí gente Simplificado pra você E aí E aí E aí E aí Bem simplificado Esse é o ritmo da lambada Se eu for rápido vocês não vão pegar Valeu galera Então é calma Calma Essa música aí Simplificando pra vocês Essa lambada aí Valeu E depois tem mais aí Valeu Um abraço Comenta o canal, comenta o vídeo Se inscreve e teve um dia desse que eu simplifiquei uma música, transportei para vários acordes, entendeu, gente? Aí eu simplifiquei a música e eu já sabia que o pessoal, que uns sabem e outros não sabem, aí já teve, ontem eu fiz do Milionário José Rico, então ela caiu uma pestanhazinha, só no começo dela, porque ela, na introdução, ela caiu essa pestanha de Fá menor, para Si menor, que pode colocar somente um dedo aqui, precisa fazer a pestanha toda, somente um dedo aqui, e um embaixo, um dedo embaixo, um dedo aqui, só um dedo aqui, e um dedo aqui, que é Si menor, né, Fá menor, Si menor, está vendo? É muito fácil, Só pegou essas duas pestanhas, então, às vezes a gente quer simplificar demais, e transporta, aí o pessoal fala, ah, mas por que não canta no original? Se eu for tocar essa música no original, ela vai vir para cá, vai vir para cá, entendeu? Ela vai ficar bem complicado para as pessoas que não sabem pestanha, Então, por isso que eu estou simplificando ela, ela não está no original, e aí está mostrando como está no original, para isso, e eu estou tocando bem lentamente, para poder as pessoas pegarem qualquer coisa, vocês me avisam, que eu teria o maior prazer, de mandar novamente, mas só porque eu, eu só espero que vocês me compreendam, que eu estou fazendo o melhor para vocês, porque, sei que tem pessoas bacanas, mas tem muitas pessoas mal agradecidas, a gente está simplificando, mas tem uma pessoa que já sabe mais do que o outro, aí fala, ah, mas por que não toca a música direto? E depois explica, ô gente, eu estou ensinando aqui, eu não estou tocando, se eu fosse tocar, eu ia tocar ela no meu jeito, no jeito que eu sei tocar, e pronto, eu não ia querer saber de vocês, mas eu estou simplificando para vocês, e peço que vocês, deixem o like de vocês, deixem a dúvida de vocês, perguntem, se pode, como se diz, se pode tocar no original, se pode simplificar mais, é isso que eu quero de vocês, tá gente? Por favor, bom domingo aí, forte abraço para todos vocês, salve, salve galera, tamo junto, Pai do céu abençoe, aqui, é, prática, não é teoria, tá? Fica com Deus, Deus abençoe.